Giro do Boi, oferecimento, aliança da produtividade. Olá pessoal, bom dia e uma ótima quarta-feira de Lida Campeira, de Labuta pra todos nós. Hoje é dia 17 de junho de 2020, 6 horas e 59 minutos. Daqui a pouco muda pra 7 horas, mas vamos lá, os destaques do Giro do Boi dessa manhã. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante para o pecuarista. Talvez o maior entrave, também a solução, para aumentar a produtividade e a renda do produtor. Eu estou falando de pastagem. É inegável que a produção de carne e leite no Brasil tomou um outro rumo desde o surgimento das forrageiras tropicais. E isso tudo só foi possível graças às parcerias público-privadas. Essa lei, que tem como objetivo incentivar financeiramente os órgãos de pesquisas para que acelerem a conclusão dos estudos que beneficiam a nossa pecuária, caiu como uma luva para a Unipasto, uma associação de sementeiras de pastagens responsável por 60% do mercado nacional. A união dessas empresas patrocinou os estudos e o lançamento de dezenas de espécies de braquiárias, pânicos e leguminosas. Depois disso, nunca mais a nossa pecuária foi a mesma. Só evoluímos a cada dia. Mas fique atento, pessoal. Sementes de pastagens piratas estão circulando por aí e podem curtar a sua produtividade. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo nesta manhã com o presidente da Unipasto, o Pierre Patriar. Confira ainda uma nova resposta ao telespectador. Um pecuarista da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais quer orientações sobre que raça usar na sua região que está em grande altitude, mais de mil metros. E já que ele tem base de fêmeas meio-sangue, Nelore Senepol. É claro que o especialista responde. Vamos lá, pessoal. O Giro do Boi dessa quarta já começou. Começamos o Giro do Boi de hoje falando do estado de Rondônia. Rondônia destaque na pesquisa do último censo agropecuário realizado pelo IBGE. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rondônia é o estado que apresentou maior crescimento na comparação com o último censo de 2006, aumento de 9% nos estabelecimentos agropecuários. Já o uso de irrigação nas pastagens e de aquisição de máquinas agrícolas cresceram, olha só, gente, 170% em relação aos dados anteriores. O ponto a ser melhorado é a escolaridade, né, que ainda fica abaixo da média do Brasil. Na pecuária de corte, para quem não sabe, Rondônia possui um rebanho de mais de 15 milhões de cabeças, atualmente é o sexto maior do Brasil. E falando em Rondônia, dessa terra querida, eu vou para lá. Eu vou até as margens do Rio Madeira, até a capital rondoniense, a minha querida, Porto Velho. Eu vou até a unidade Friboi de lá para interagir com o meu amigo, engenheiro agrônomo e também originador, comprador de carne de qualidade, o meu amigo Luan Alves. Bom dia, Luan. Bom dia, Maurão. Tudo bem? Tá bom, amigão? Sumida, hein? Tá bom, graças a Deus. Sumida, hein? É, estamos por aqui. Ah, só escoando com eficiência o gado dos meus amigos rondonienses, né? Sem dúvida. Maravilha. E batendo porteira, fazendo visitas, é claro, né, Luan? Sim. Maravilha. Vamos lá. O Luan, gente, ele é engenheiro agrônomo, tá? Se precisar de alguma dica lá dele, além dele escoar com eficiência o seu gado, aproveita lá. Ah, Luan, tô com um probleminha aqui na minha fazenda, meu passo não tá dando o que eu queria, me dá uma força aqui, ele vai te ajudar, tá bom? Aliás, é por isso que ele jurou, na hora de receber lá o seu diploma de agronomia, ajudar ao agronegócio brasileiro. É isso mesmo, Luan? É isso mesmo, Mauro. Então, tá bom. Mas vai ajudar. Vamos lá, então. Tá como errante aí pra um cliente fornecedor da unidade Friboi de Porto Velho, Rondônia. Fotos tiradas de madrugadinha, ó. Bem cedinho, tava escura ainda a boiada, produzida ali mesmo na região de Porto Velho, né, Luan? Isso mesmo, Mauro. Boiada da Porto Tabunã, toda ela crioula, boiada muito boa, passou de 19 arrobas de média. O pecuário ficou bem satisfeito. Eu tô vendo essa foto que tá mostrando aqui agora, parece que são animais castrados, não é isso? Tem castrado e tem um pouco de interro, só que a maioria é castrado. Tô vendo aqui agora, pra você ver, não tem uma fumacinha no cupim desses animais aqui, ó. Aliás, o pessoal dessa propriedade, olha aqui, você não acha uma fumacinha aqui no cupim dos animais, coisa típica de animal inteiro, né, por causa da testosterona. Você avisa lá o pessoal dessa propriedade lá, que o castrador lá foi... Ele é cabeceiro, hein? Fez um serviço bem feito. Não, é sim, companheiro nosso. Bem feito o serviço dele lá e... Olha, gente, é regra básica, tá? Optou em fazer uma castração... Muita gente fica perguntando pra gente aqui no Giro do Boi. Praticamente unanimidade. Todos os pecuários, todos os produtores que trabalham com animal castrado, recomenda você fazer a castração, se você optar em fazer com animal já adulto, tá? 150 quilos antes do abate. Por exemplo, aí eu quero matar meus bois com 600 quilos. Quando ele atingir 450 quilos, você vai lá e faça a sua castração, seja ela no canivete ou através do burdizo, né? Ou numa imunocastração também, né? Então fica a dica aí pra fazendeirada. Parabéns pro pessoal dessa propriedade. Deve estar pertinho aí da unidade de vocês, é isso, Luan? Isso, maior de uns 170 quilômetros, mais ou menos. Ah, pertinho. É, uns par de légua aí. Uns par de légua. Olha o outro lote bacana aqui, ó. Deu mais de 19 arrobas esse lote aí. Um abraço pro pessoal aí de Porto Velho. Parabéns a todos os pecuaristas de Rondônia, aos pecuaristas rondonienses, por esse crescimento vertiginoso na pecuária. Teve 170% de crescimento na aquisição de máquinas, na irrigação de pastagens, apresentado no último censo do IBGE, em relação ao penúltimo censo realizado em 2006. O último censo, se não me engano, foi em 2017. Há uns dois, três anos atrás. 2017. Último censo do IBGE. Bacana. Mais algum recado pra fazendeirada aí, Luan? Então, Mauro, só lembrar que dia 23 é nosso abate do Circuito Nelore, né? 23 agora, semana que vem? Oi? 23 agora, semana que vem? Isso, terça-feira. Ah. E aí, Letão, com poucas vagas ainda pra finalizar aqui. O pecuarista, que for nelorista, tiver interesse em participar do evento, é só. Vamos agilizar, que tá acabando as vagas. Ó, reforçando, tá? Terça-feira agora, o gado deve chegar na segunda, né? Isso, recepcionando os animais segundo. Desembarca segunda-feira lá na indústria. Na terça-feira cedo, acontece o abate da, se eu não me engano, da quarta etapa do Circuito Nelore de Qualidade 2020. A primeira já aconteceu em Campo Grande. Essa semana, ontem, aconteceu em Pontes e Lacerda. Amanhã, vai acontecer em Araputanga. E na semana que vem, acontece em Porto Velho. Se eu não me engano, na semana que vem, também, vai acontecer lá em Rio Branco, capital do Acre. Então, vai ser, é isso mesmo, né? Vai ser a quarta etapa lá em Porto Velho. E o Luan acabou de acionar o pessoal de casa aí, dando o alerta final de que as vagas, os currais estão se esgotando. Então, você nelorista, cliente do Luan, da unidade de Friboi de Porto Velho, entra em contato com o pessoal da originação para poder garantir uma vaga, tá? Categoria de novilha, bois, também agora duas novas categorias, que é animal a pasto e animal castrado, tá bom? Obrigado, Luan, pelas informações, amigão. Forte abraço, até a próxima. E eu continuo em Porto Velho, pessoal, nesse giro pelo Brasil. Fiz uma interação agora com o Luan, agora eu quero conversar com outro profissional, colega dele, outro engenheiro agrônomo, que é o nosso amigo Fabiano Trevisan Vilela. Como eu disse, ele que é agrônomo da empresa FT Vilela e Companhia, e também representante comercial da linha de pastagens da Corteva AgriScience, empresa colaboradora de conteúdo aqui do programa Giro do Boi. Fabiano, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi, amigo. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os telespectadores aí. Hoje o Giro do Boi tá homenageando Rondônia, né? Cidade, estado que você escolheu, né? Pra poder morar e desenvolver o seu trabalho especial de agronomia, né, Fabiano? Pois é, Mauro. Sou conterrâneo seu aí no Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eita, que beleza. E vim pra esse lugar aqui, tô aqui há um ano e dois meses, mas Rondônia é uma terra abençoada, né? Muita chuva, solos vértices, um lugar muito sadio pra criação de gado, uma terra muito promissora. É verdade, conheço bem. Sei demais aqui. Maravilha, conheço bem mesmo, a terra muito promissora, porém, como você tá aí no bioma amazônico e chove barbaridade nessa terra querida, a incidência de plantas daninhas também acaba tirando o sono do pecuarista rondoniense, não é mesmo, Fabiano? Por isso que você tá aí com uma missão especial, né? Exatamente, Mauro. Eu atuo aqui na região de Porto Velho, até na divisa com Acre ali, município de Nova Mamoré, Guajarabirim, Candês do Jamari, Tapuando Oeste, que ainda passa o sul da Amazônia. É os municípios ali lá, Brecanutama, Maniporel, Maitá, Apuí, Novo Anipuanã. Um pedaço bem grande aqui. É, eu conheço. E o Bicu fez uma coisa, aquele asfalto que era pra ser terminado aqui, depois que atravessa o Rio Madeira aqui, até Manaus, ele já foi concluído? Você tem essa informação pra me passar, Fabiano? Ô, Mauro, até a cidade de Maitá é asfalto. Asfaltado. Mas lá pra frente é o que a gente vê na televisão de vez em quando. É atoleiro, né? Exatamente, é a parte do rali. Ali é onde o filho chora, a mãe não vê. Exatamente, não vê e nem explota. Eita coisa. Mas é uma região muito querida. A gente tem tantos telespectadores nessa região sul do Amazonas, área de atuação do nosso amigo Fabiano. Quando ele pega toda essa região aqui da fronteira de Rondônia, até aqui o Acre, é uma região muito, 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 muito querida, muito produtiva. Porém, como eu disse, né? Precisa de cuidados especiais. Hoje eu vou tratar de pastagens com o presidente da Unipasto, o Pierre Patriar. Vai me falar sobre problemas e, é claro, soluções, né? Por exemplo, pirataria de sementes no Brasil. Isso é uma coisa muito complicada. Mas vamos lá, a chuva parece que deu uma cessada, então esse não é o momento da gente fazer o controle químico, né? É interessante a gente fazer a análise nesse exato momento, fazer a aquisição dos defensivos, para assim que as chuvas voltarem definitivamente, a gente iniciar a aplicação. É isso, Fabiano, é a recomendação? Exatamente, Mauro. Esse período do ano, a gente, como você disse, começa a diminuir as chuvas. Então, a gente tem como fazer uma aplicação localizada no topo ou basal, isso em catação. Em larga escala, a gente precisa fazer um levantamento, né? Com os nossos profissionais, claro. Faz o levantamento da área, o que o pecuarista precisa usar, aonde ele vai aplicar. Na hora que volta as chuvas, a gente inicia a aplicação via folha. Entendi. E o Fabiano, o pessoal, mandou três registros para a gente, de três variedades, três plantas daninhas lá, que, como eu disse, furtam a produtividade e a lucratividade dos meus amigos fazendeiros aí, desse bioma amazônico. Olha só, gente, isso aqui, ó. Essa foto foi tirada no dia 20 de janeiro desse ano, e no dia 16 de fevereiro, olha só, veja bem, menos de um mês depois, olha só o que a tecnologia XT foi capaz de fazer nessa propriedade. Olha que maravilha. E parece que é uma infestação de malva relógio, é isso mesmo, Fabiano? Exatamente, Mauro. Isso aí é uma infestação de malva relógio, demonstra que a gente não tem que ter cuidado com qualquer tipo de planta, não só as plantas altas, arbustos, a que a gente chama de joquira. E essa planta aí, pequenininha, mas também causa muitos danos, né? A gente vê que um mês depois ela limpa a passagem e tem outro vigor. A rebrota é nítida no próprio visual da foto. E que coisa interessante, né? Normalmente a gente detecta a olho lu, coisa de dois, três meses depois. Nesse caso, em menos de um mês, a tecnologia XT agiu de uma forma especialíssima nessa propriedade localizada em Santo Antônio do Matupi, é isso mesmo, no Amazonas, né, Fabiano? Exatamente, Santo Antônio do Matupi é distrito de Manicoré. É uma região conhecida por 180 aqui, é uma região muito boa. Maravilha. Aí tem uma outra foto também, pessoal, mostrando uma outra planta daninha, olha só, também lá no município amazonense, nesse caso parece que é a planta dura, né? O que aconteceu aí? Conta pra gente, Fabiano. Exatamente, a planta dura de difícil controle, como a gente chama, com os mesmos 30 dias de aplicado ali, ela já está mostrando o vigor do capim, porém ela tem um pouco, demora mais um pouco pra esfoliar inteira e ficar como a planta anterior. Entendi. Aí já consegue notar o capim ali com outro vigor. Maravilha. Uma terceira foto, uma outra espécie, uma outra variedade de planta daninha, que é a tal da goiabinha. Tá aí, ó. Essa foto foi antes da aplicação, agora foto depois. Vai lá. Vamos ver. Olha aí, gente, secou tudo, hein? Ou seja, a tecnologia XT, ela combate a goiabinha também, registro feito lá no município de Candeias do Jamari, já em Rondô, né, Fabiano? Exatamente, Mauro. Candeias do Jamari está a visca em aqui de Porto Velho, da nossa capital. É, a goiabinha é uma planta bem incidente aqui nessa região e essa área aí foi eu mesmo que fiz uma aplicação teste demonstrativo pro pecuarista ver que existe o controle eficiente via folha. Entendeu? Nós temos esse depois aí com mais de 90 dias de aplicado, então não se vê incidente de rebrota nenhuma. Controle muito satisfatório. Ou seja, mostramos três exemplos, da malva relógio, do lacre e da goiabinha, três espécies de plantas daninhas, como costumo dizer aqui, encardidas, né, que furtam, roubam a lucratividade, o suporte das fazendas, né, suporte, a lotação, enfim. Então é só você entrar em contato. Apareceu o telefone o tempo todo do Fabiano aí, por enquanto o DDD lá de Mato Grosso do Sul, mas já já, mas é para mandar um WhatsApp para ele, já já, ele vai já mudar o seu DDD lá para Rondônia. Mas entre em contato com o Fabiano, pessoal, que ele vai fazer um planejamento, visitar a sua propriedade, fazer um levantamento e dizer para você o que você tem que fazer para, claro, aumentar a sua lucratividade, a sua produtividade. Fabiano, muito obrigado pela sua participação, amigo, seja sempre bem-vindo no Giro do Boi, registre essas coisas boas para a gente apresentar aqui no programa, amigão. Obrigado, Mauro, foi um prazer imenso estar com vocês, fica à disposição de todos aí. Maravilha, um abraço do Fabiano, direto de Porto Velho para toda a família e os amigos lá em Mato Grosso do Sul. Abraço, Fabiano, até mais, amigão. A seguir, vamos tratar de um assunto muito importante para a pecuária, pessoal, pastagem. É inegável que a produção de carne e leite no Brasil tomou outro rumo desde o surgimento das forrageiras tropicais. E tudo isso só foi possível graças às parcerias público-privadas. Uma lei que tem como objetivo incentivar financeiramente os órgãos de pesquisas caiu como uma luva para a Unipasto, Associação de Sementeiras de Pastagens, responsável por 60% do mercado nacional. A união dessas empresas patrocinou os estudos e o lançamento de dezenas de espécies de braquiárias, pânicos e leguminosas. Depois disso, nunca mais a nossa pecuária foi a mesma, só evoluímos a cada dia. Mas fique atento, pessoal, sementes piratas de pastagens continuam circulando por aí e podem furtar a sua produtividade. Sobre esse assunto, eu converso depois do intervalo com o presidente da Unipasto, o Pierre Patriar. Até já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Leite no Brasil tomou um outro rumo desde os anos 1960, quando foram trazidas para o Brasil as primeiras espécies de braquiárias, a maioria vinda da África. De lá para cá, passamos a ser reconhecidos mundialmente como grandes produtores de carne bovina. Uma lei federal do início da década do agronegócio nacional foi a lei de parceria público-privada que tem como objetivo incentivar principalmente financeiramente os órgãos de pesquisas para que acelerem a conclusão dos estudos que beneficiam a nossa pecuária. E eu vou começar agora com uma associação que tem levado a sério o agronegócio nacional. É a Unipasto, entidade que congrega mais de 60% da produção e do comércio de sementes de pastagens no Brasil. E quem está comigo é um amigo de longa data, Pierre Patriar, é o presidente da Unipasto. Ele nasceu na França, pessoal, está no Brasil há mais de 40 anos, né? Quando ele saiu da França e busca de um país para morar, quase que ele foi parar na Austrália ou no Canadá. Mas ainda bem, né, que ele veio para cá ajudar o nosso produtor rural. Pierre fala conosco direto da minha querida cidade de Rondonópolis, sul do Mato Grosso. Também quero tratar com o Pierre, pessoal, sobre a pirataria de sementes no Brasil que pode trazer sérios problemas aí para a sua fazenda. Pierre, meu amigo, bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Eu sou o espectador do canal Rural. Como é que você está, Pierre? Saudade de você. Já andei muito com esse Pierre nesses campos de produção no Brasil. Você está bem, amigo? Pois é. Estamos bem dentro da situação atual, né, desse Covid-19, que dá algumas complicações, principalmente na movimentação das pessoas. Mas estamos se adaptando e vamos tocar para frente. Vamos para frente. Se cuida, a gente está se cuidando também. O que não pode é deixar a nossa pecuária ficar desguarnecida de sementes de qualidade, né, Pierre? Isso você não vai deixar isso acontecer nunca, né? Com certeza. Maravilha. O Pierre, como eu disse, pessoal, está há mais de 40 anos do Brasil, né? E antes dele escolher o Brasil, ele tinha dado uma passada pela Austrália, pelo Canadá. Por que escolheu o Brasil, Pierre? Conta para a gente essa curiosidade. Na realidade, eu estava há 40 anos atrás, irmão, eu sou de uma família numerosa, eu sou de produtora agrícola e oito irmãos. E lá não tinha lugar para todo mundo na propriedade. Então, a escolha foi outro lugar do mundo. Naquela época, você falava muito da Austrália, você falava muito do Canadá, né? Entendi. E com a casa do Brasil, realmente eu vi que tinha uma possibilidade muito grande de desenvolvimento de produção. Era um país novo, ainda que importava alimentos e tinha tudo para exportar no futuro. E o Pierre, quando ele chegou, eu me lembro muito bem, 40 anos atrás, eu acho que ou estava sendo lançada ou estava prestes a ser lançada as primeiras variedades de braquiárias, nesse caso, pela Embrapa. Quando você chegou, já tinha lançado as braquiárias aqui no Brasil, Pierre? Ainda não. Na realidade, isso tinha duas braquiárias importadas. A Austrália, que era a braquiária de Cúmes, era a braquiária russiziense. Sim. E o Marandu, que foi a primeira braquiária lançada pela Embrapa, em 84. Entendi. Então, você participou desse processo de transformação do Brasil? Eu acho que sim, participou e comecei em Mato Grosso. Quando eu cheguei aqui, eu se plantava o arroz sequer, né? E tinha pastagem nativa em alguns lugares. E estava vindo o Colonyon também, que é uma pastagem que fez ápico também. Mas começou de zero, né? Nem soja não se plantava em Mato Grosso. É verdade. Para quem não sabe, foi o Embrapa Gado de Corte, lá de Campo Grande, que lançou, por exemplo, a primeira semente de soja para o Cerrado. É, exatamente. É tanta coisa boa que a Sembrapa fez e faz pelo Brasil. O pessoal não tem nem noção, por isso que a gente gosta de falar sempre aqui e elogiar, é claro, esse trabalho da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O próprio Cláudio Totó deve estar nos assistindo, se ele, ou ele, o Fernando, a Leda, não sei lá, de Três Lagos, ele fala que existe um antes e um depois da pecuária brasileira com o surgimento das braquiárias, viu? É inegável. E a Unipasto, pessoal, ela patrocinou, se não me engano, o desenvolvimento de dezenas de variedades no Brasil. É isso mesmo, Pierre? É, vamos contextualizar um pouquinho. Até 1997, a pesquisa, em qualquer lugar do mundo, aliás, era feita pelo setor público ou por alguma faculdade pública. Então, não existia remuneração em cima da pesquisa. E se viu que cada vez os estados, no mundo, os países tiveram menos dinheiro para colocar na pesquisa. Eles precisavam de novas cultivadas em todo o setor, não só a forager, a soja, o milho, o algodão, todas as culturas. Então, em 1997, foi aprovada a lei da coleção de cultivar. Isso quer dizer que quem desenvolvesse uma nova cultivar, ele diria de cobrar o valor X para poder remunerar a pesquisa dele e obter lucro. Então, a partir de 1997, você criou um incentivo para o setor privado ficar interessado a investir na pesquisa. Então, é isso que aconteceu, na realidade. E, a partir dessa premissa, de 1997, começou a realmente se acelerar no mundo inteiro a pesquisa de novas cultivadas para todas as culturas. Entendi. E quando que a Unipasto entra ajudando, por exemplo, nas pesquisas da Embrapa, patrocinando, Pierre? Justamente, a Embrapa, o que ela tinha? Um banco de germoplastas muito grande. Então, quer dizer, ela tinha lá todas as plantas que vinha da arte, a maior parte, mas começou a faltar dinheiro para poder fazer avançar a pesquisa mais rapidamente. Então, a partir de março de uma conversa, começando em 2000, em 2002, se firmou o primeiro contrato, que é uma parceria pública, privada, entre a Embrapa e a Unipasto. A Unipasto é composta de empresas nacionais de base estável. Quando começou a Unipasto, em 2002, tinha 60 e poucas empresas. Depois, hoje, estamos em 31 empresas, dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Bahia. Que são os estados que mais produzem sementes de forragens, forrageiras no Brasil, né? E as empresas associadas à Unipasto representam hoje 60% do mercado de sementes no Brasil. É isso, Pierre? Isso, mas eu tenho uma estimativa hoje. É uma estimativa em torno de 60% do mercado de comercialização do mercado de sementes de forrageira tropical. É mais ou menos a estimativa que nós temos hoje. Agora, esses outros 40%, ou o pecuarista vai lá e produz a sua própria semente, ou ele compra gato por lebre, é isso? Não necessariamente compagado por lebre. Em todo o setor, você sabe que sempre existem as pessoas que trabalham, honestamente, e tem as pessoas que trabalham um pouquinho mais da lei. Então, fora da Unipasto, existe muito por todo o sementes, muito por todo o sementes competentes e bons também. E eu acho que assim, a qualidade da semente, na minha opinião pessoal, lógico que existe a lei, existe a normativa do ministério, existe o que tem que ser cumprido. Mas, eu acho que é uma relação, principalmente, entre o comerciante e o fornecedor. O fornecedor, que é o seu cliente, o pecuarista, ele tem que olhar muito para a qualidade da semente, ele tem que analisar a semente que ele recebe. Então, isso é o principal, acho que é uma relação das pessoas, na realidade, que é o mais importante. Porque, sempre, vai ter pessoas que vão querer nos livrar a lei, mas isso é a minoria. Eu acho que hoje, a maior maioria dos produtores colocaram produtos de qualidade no mercado. Daqui a pouco, quero tratar mais desse assunto sobre a pirataria de sementes no Brasil, que é um assunto muito sério, pessoal. Mas, antes, eu quero falar ainda mais sobre a Unipasto. Você tem noção de quantas variedades a Unipasto ajudou a patrocinar o desenvolvimento em se tratando de gramínea, leguminosa, pânico, braquiária? Pierre, conta para a gente. Isso que eu falei, se você olhar atrás de 1980 a 1990, o que foi lançado no mercado inicialmente? O Marandu, que é uma braquiária pela Embrapa, e o Mombás, e o Tanzânia, que são pânico mais. Então, isso é 20 anos. Se você olhar a Unipasto de 2002 até 2020, nós lançamos, foi lançado quatro braquiários. Depois foi lançado o Charaé, depois foi lançado o Piatão, depois lançamos a Paiaguá e, recentemente, a Epiporão, que é uma braquiária híbrida, a única híbrida do Brasil que é resistente à cigarrinha maranava, à cigarrinha da cana de açúcar. E o pânico mais também. Em 18 anos foi lançado quatro pânico mais. Começamos pelo Marçai, depois lançamos o Juri, depois lançamos o Kamani e, ultimamente, o Quênia. E nas leguminosas também foi desenvolvido o Belas, Mandarim, que foi desenvolvido principalmente como um descompactador do sol. Então, esse recetimento também foi lançado o Instituto de Zona Belas. Então, se você olhar durante 18 anos, nós lançamos três vezes mais cultivado que foi feito em 20 anos. Então, isso também é motivado pela demanda. Então, eu acho que a Paiaguá hoje está sendo atendida e ela tem a possibilidade de poder renovar suas pastagens com material de extrema qualidade. Na verdade, você acabou de falar de uma variedade que vocês lançaram, uma braquiária híbrida. Muita gente me pergunta o que é braquiária híbrida. Ela não se multiplica, né? Ela não é isso? Não, ela se multiplica sim, mas são híbridos interespecíficos. Na realidade, é o cruzamento dos braquiários desenvolvidos, mas ele se multiplica sim. Mas ele teve as características do pai e da mãe. Um, de ser um cabinho de excelente qualidade, muita fólio, muita proteína e também de ter essa resistência à cigarrinha maranava. Nós sabemos que hoje a cigarrinha, principalmente no norte do Brasil, está desinfiltrando as pastagens. Então, você ter essa resistência por antibiótico, a cigarrinha é um avanço muito grande. Nossa Senhora, como essa cigarrinha, o percevejo castanho. Eu tenho muita gente perguntando sobre a mortandade do braquiarão em várias regiões do Brasil. Você pode atualizar essas informações para a gente, PR? Se a mortandade está acontecendo, vai os fatores que estão em conjunto. Não é uma coisa, não é alguma coisa isolada, não. Isso é uma série do fato do que está acontecendo, na realidade. Monocultura, compactação do solo, degradação do solo, muitos problemas também de fertilidade do solo. Aí vem cigarrinha, vem percevejo castanho, vem tudo junto. Quer dizer, uma soma do fato que estão acontecendo, de fato que, muitas vezes, a braquiarão está morrendo em condições principalmente da Amazônia, onde tem uma umidade muito grande, muita chuva e solo já com lacada e o sistema radiculado da planta sucumbe, na realidade. Entendi. E você, como grande especialista no assunto, representando a Unipasto, a presidência da Unipasto, o que você recomenda? Você não recomenda monocultura. Por exemplo, um fazendeiro tem lá 10 mil hectares, ele planta 10 mil de braquiarão. Você recomenda pelo menos umas quatro variedades, mas não misturada. Cada um no seu piquete, né, Pierre? Sim. Queria dizer, o Brasil de Renvi e Chambi foi uma época de abertura da área nova. Na abertura da área nova, você não tem problema de doença, nem muito de fraco. Mas com a persistência dessas mesmas cultivas, lá começam a aparecer as doenças. Borda branca, crescer aqueles castanhos, cigarrinho, fertilidade do solo, tudo isso é acumulado para o seu fim. Vendo a sua propriedade, você tem que diversificar. Porque você ter só uma coisa, só uma cultivar, qualquer praga muito forte que vir, qualquer acontecimento que tiver, pode você perder toda a sua passagem. Então, o ideal é você ter pelo menos duas ou três cultivar, adaptada à sua pecuária, se é cria, se é cria, se é cor, a seu solo, a seu clima. E pensando uma coisa, você tem forajé que são melhores na sec, tem forajé que são melhores nas águas. Então, você tem que diversificar para ter o tempo máximo possível de passagem disponível de qualidade. Perfeito, perfeita a colocação sua, viu? Agora vamos falar de coisa ruim, tem que falar de coisa boa e ruim. Pirataria, problema seríssimo no Brasil, o cara compra gato e leva lebre para casa, muitas vezes ele compra um saco de semente com determinado valor cultural, não tem nada daquilo, está cheio de torrão, tem um monte de semente de plantas daninhas que muitas vezes nem tinha na fazenda dele, ele pode estar comprando aquilo, aquele pepino para ele. É um problema sério a pirataria hoje no Brasil de sementes, de pastagens, Pierre? É, a pirataria tem que distinguir dois tipos de pirataria, porque quando eu falo de pirataria, é você piratizar uma cultivada que foi registrada, protegida e que tem, só que não autorizar para produzir, que a pessoa não autorizar para produzir. É pirataria em cima da lei de produção de cultivar, em cima do direto que a pessoa tem de cobrar ou aqui em cima da produção. Agora tem a outra, que é o chamo de fortidade ideológica. A pessoa vender alguma coisa e entregar outra. É crime isso, né? É um crime de falsidade ideológica. E lá você vender uma coisa e dizer, não, minha semente tem 80% de porredo, você pegar com 40%. Isso é muito grave. É grave, mas eu acho que o consumidor, ele deveria também participar disso e analisar a semente. Hoje tem muito agronômico, tem muito técnico que pode fazer a amostragem e uma análise muito barata. Uma análise custa R$ 120, R$ 130, para você saber a germinação e a porredo de semente. Para quem compra R$ 70, R$ 80, R$ 100 mil de semente, você gastar R$ 150 é muito barato. Mas tem que ser amostrada com uma pessoa que tem renasém, com uma pessoa competente. Não pode ser amostrada com a tangente. Existe uma regra de amostragem que tem que ser respeitada. E como você falou também, para mim o mais grave de tudo isso, não é só essa questão de porredo de semente, de não entregar dentro do padrão que foi vendido, mas de levar algumas pragas que podem ser muito graves. Você pode levar um fungo, como o morsobrão, para a sua pastagem. Você pode levar uma erva daninha resistente, como a macrosa do glifosato, como um pé de galinha também. E isso para mim é muito mais grave, porque hoje a agricultura está avançando muito em cima das áreas de pastagem. E qual é o risco amanhã? Você colocar uma praga na sua terra que não vai mais sair de lá. E no dia que se vier com a lavoura de soja, o de milho, você vai ter problema. Os problemas vão aparecer. Muitas vezes essa praga não tem problema nem da pastagem. Mas quando entrar com a lavoura, pode criar um problema muito grave. É. Algumas dicas aqui, pessoal. Semente está barata, está fora do valor de mercado, metade do preço, desconfie. Já é a primeira coisa. O cara vai te vender uma semente lá, a semente lá, daquela sementeira está 100 reais o quilo. A minha eu te passo por 50. Desconfie. Já tem um grande, pode ser um grande equívoco você fazer essa aquisição e vai economizar. O pepino vai ser muito maior. Identificou um problema de falsidade ideológica, vai na delegacia, denuncie. Denuncie, denuncie, é crime. É crime. Denuncie essa empresa que está lesando o produtor. Você vai comprar semente? Há três letras. B-R-S. Explica para o pessoal de casa o que é B-R-S, o Pierre. Eu não entendi, B-R-S. É, B-R-S. É a semente protegida, né? Não, quando a gente fala B-R-S, quer dizer, as novas cultivadas para a Embrapa, toda a frente tem B-R-S. B-R-S, Piatão, B-R-S, Quênia, B-R-S, Ui, por quê? B-R-S vem do Brasil para todos. B-R-S, porque a Embrapa é uma entidade pública que vence uma parceria privada, mas ela tem a propriedade intelectual na cultivar. Então, como ela trabalha a partir do país, quer dizer, na realidade, B-R-S é Brasil, na frente, na realidade, entre todos. Ou seja, uma garantia de que aquele é um produto lícito, né? É, dentro desse, desse, da Unipaz, quando nós fazemos a nossa cultivar, tem junto com a Embrapa, a Embrapa tem o domínio da propriedade intelectual e nós temos a exclusividade da produção e da comércia, nós temos a cultivar. Perfeito. Nós tentamos várias metodologias para combater a pirataria, mas não é fácil porque o custo é alto, não é fácil você dar um flagrante à pirataria. E depois tem as consequências judiciais, que não são fáceis, e tem um custo muito alto. Então, nós desenvolvemos outra tecnologia que dê um selo também. Aí, olha que o pecuarese for comprar também uma semente lá, na empresa, lá na sementeira, lá, pergunta, você é associado à Unipaz? Se for, bacana. Vá com garantia lá, porque se o caboclo também não pisar na bola com a associação, automaticamente ele está fora. porque é uma associação que congrega aí mais da metade da produção de pastos no Brasil, né? E, para encerrar agora, está aí o site da unipasto.com.br, lá tem a relação de todas as empresas sementeiras associadas. Para encerrar, no final do ano passado, para evitar esse tipo de problema ainda maior para o pecuarista, vocês lançaram a etiqueta semente legal. Do que se trata, Pierre? Sim, mas a etiqueta semente legal, ela tem duas finalidades. E isso, nosso cultivar protegido e registrado, nosso cultivar comum, como o marandu, ela não sabe que o marandu, todo mundo pode produzir, mesmo ou não associado à Unipaz. Nos cultivar que nós temos o direito de reproduzir, do convém, um braço, Unipaz, nós colocamos uma etiqueta assim. Nos matérias protegidas, a sacaria que não tiver essa etiqueta, é dizer que é um material pirata, e certamente que não é oriente de um associado de Unipaz. Isso é para diferenciar, primeiro, a leitura dessa etiqueta que você fez já celular, já aplicativa, é muito fácil. E no segundo passo dessa etiqueta, hoje, que é um convém que temos com a SESC, que é uma empresa de origem suíça, ela que produz todas as tintas para usar nas moedas do mundo, 95% das moedas do mundo. Então, é nessa etiqueta que você pode verificar a cultivar, a origem dela, o produtor, e também ela é um termo de conformidade, incluindo a semana pura, a purêta da semana, a germinação da semana, as invasões que eventualmente tem. Então, a pessoa, quando faz a leitura dessa etiqueta, ela lê todo o conteúdo dessa semana que tem na sacaria. E também, junto com a SESC, o conselho tem que ser respeitado, tem que ter respeitabilidade. A empresa SESC colocou, contratou várias pessoas que vão à conta e analisando as sementes associadas à Unipaz. Então, nós estamos vendo que há cômodo aqui nas UBS, não é para dar uma carronquia. O que está escrito no papel está dentro da sacaria. Está aí, viu? Na sacaria das sementes que levar para casa. Se tiver lá essa etiqueta semente legal, pode confiar, pessoal. Senão você vai se arrepender depois ao tal do... O barato vai sair muito caro para você, tá bom? Confie nesse pessoal. Eu acompanho o trabalho da Unipaz há pelo menos quase uns 30 anos, dentro da Embrapa, a Embrapa assina embaixo, todo mundo sabe o trabalho da Embrapa e de todas as sementeiras aí, as grandes sementeiras do Brasil que são associadas a ela, tá bom? Ô, amigo Pierre, estou com saudade do você, meu patrão. Vontade de dar uma passeada, comer um frango caipira e ir visitando essas fazendas do Brasil. Assim que eu estiver passando por Rondonópolis, faço questão de te ligar e te tomar um cafezinho e prozear com você, meu patrão. Um abraço, obrigado, hein? Estamos agradecendo, mas também só uma mensagem final. A Unipaz está ajudando a crescer, a ofertão de cultivar nova, através de uma pesquisa com a Embrapa. E eu acho que o Brasil, certamente, e o grande futuro dele é vender carne para o mundo inteiro. E nós estamos nesse processo e o desejo para todo mundo que está nos escutando, sucesso. Esse Covid-19 vai passar. Nós vamos sair muito mais fotos de vender que se há, muito melhor, certamente, e Brasil para frente. Maravilha. Só lembrando que nós estamos na época de fazer o plantio agora, tá, gente? Começou a seca, agora é você preparar o solo. É nesse exato momento que você vai ter que procurar a empresa sementeira para adquirir a semente de pastagem para lá por setembro, outubro, na hora que as chuvas voltarem, você mandar bala e fazer o plantio. Então, procure um engenheiro agrônomo, especialista e busque mais orientações com um profissional capacitado, tá bom? Um grande abraço, Pierre. Abraço. Bom dia para todos, que é um colaborado. A seguir, temos novos giros pelo Brasil, pessoal. A nossa parada vai ser por São Paulo e Mato Grosso do Sul. E ainda hoje tem Zadra Responde, episódio inédito. Até já. São João de todos. O mês de junho no Canal Rural vai manter a tradição das festas juninas no Brasil. Nenhum forrozeiro vai ficar na mão com o arraial 100% digital de São João. Após os leilões, grandes nomes da música trazendo a tradição nordestina. São João de todos, aqui no Canal Rural. Oferecimento Seara e PicPay. Realização sua música. Tudo sobre o Plano Safra você acompanha aqui no Canal Rural. Nesta quarta-feira, às quatro e meia da tarde, transmissão ao vivo direto de Brasília do anúncio do Plano Safra 2020-2021. Kellen Severo comanda a transmissão junto com um time de comentaristas no Rural Notícias e Mercado e Companhia. Análise completa e a repercussão dos impactos para o agronegócio. Fique com a gente. A maior cobertura do Plano Safra você acompanha aqui no Canal Rural. Realização Canal Rural. Patrocínio Santander. A caravana Família Nação Agro desta semana chega para mais um dia de campo seguro. Desta vez em Campinas, no dia 18 de junho, às duas da tarde, ao vivo, pelo site e Instagram da Família Nação Agro. Em parceria com o Senar São Paulo e com toda a segurança como pede a OMS, vamos tratar da MP do Agro, Crédito Rural e como escoar e produzir alimentos de forma segura. Realização FAESP. Senar São Paulo e Canal Rural. Dia 20 de junho, às 11 horas da manhã, Alimento para Todos, América Latina unida de forma inédita em uma homenagem aos produtores rurais. Grandes artistas em apresentações exclusivas vão levar muita música e uma mensagem de apoio ao produtor rural. Um movimento por uma causa nobre e urgente. Você é nosso convidado para uma transmissão histórica e simultânea em mais de 15 países pela TV e para todo mundo pela internet. Alimento para Todos, dia 20 de junho, 11 horas da manhã, aqui no Canal Rural. Uma parceria ICA, Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, Canal Rural, Agrotendência, Canal Rural Argentina, O CR Costa Rica, com o comprometimento de Seara, Bayer, PicPay e CropLife Brasil. Já de volta com o Giro do Boi, pessoal. E antes de continuar a Giro do Boi pelo Brasil, um abraço para todos que estão nos acompanhando. É claro, meu amigo Odair Antonucci, de Indianópolis, Paraná, como sempre. Um abraço pessoal do Norte. Naldo, obrigado pela audiência, como sempre. Neto, de Brasília. Estava sumido, Neto. Abraço para você. O meu amigo Prínio e o João Francisco, de Sinop, Mato Grosso, também nos acompanhando. Que bacana, que audiência espetacular. O André Carlos, de Mineiros, Goiás, nos acompanhando pelo YouTube. Assim como o Flávio Vale, de Governador Valadares, Minas Gerais. Muito obrigado pela audiência de todos. E obrigado pela audiência e parceria desse caboclo aqui, ó. Meu amigo Júnior Lascala, falando lá da terra do rei do gado Andradina, aqui no estado de São Paulo. Bom dia, Júnior. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Você está bom, amigão? Bom demais. Eita, como é que estão as coisas aí? Estamos tocando, né, Maurão? Eita, não pode parar não, hein? De jeito maneiro. Beleza, então. Vamos lá, toca o berrante para um cliente fornecedor da unidade Priboi de Andradina. Terra do Moura Andrade. Ei, gadão, gente. Que novilhada espetacular, rapaz. Vinda de hoje, meu patrão. Diga lá. Mauro, essa novilhada é da região aqui de Ouro Verde. Um grande parceiro nosso. Confinada, pelo jeito, né? Confinada e detalhe, Mauro, ele termina essas novilhas no confinamento, na propriedade dele. E os machos dele, ele termina com a gente aqui no nosso confinamento, aqui no nosso boiteu em Castilho. Eu acho que termina lá os machos do patrão lá? É isso aí. Gosto de toda a equipe, é claro, né? Um grande abraço, pessoal de Ouro Verde. Olha que bacana, né, gente? Ele já tem uma estrutura lá de confinamento. Eu vou trabalhar com o mestre Fêmea, que é mais fácil. Mas os meus machos, eu vou fazer boitel. Entendeu? Olha que bacana. Não precisa desembolsar nada. Os machos, ele termina no boitel. As fêmeas estão ali do lado dele. Também a Bate Andradina. Que maravilha. Um grande abraço. Colocou o farol dela aí, ó. Quase que gabaritou o farol da qualidade, gente. Olha lá. 97% de farol verde. Que beleza, hein, Júlio Lascala? É, umas ótimas novilhas, viu, Mauro? E você fala pra ele, pra esse patrão aí, preparar um lote semelhante a esse? Porque em novembro tem a etapa do circuito de vocês aí. É isso aí. 16 e 17 de novembro. Circuito Nelore de qualidade 2020, lá na unidade Friboi de Andradina, tá bom, pessoal? Mais algum recado, Júlio? Marão, estamos aqui à disposição também, a todos os clientes. E lembrando, nós temos nosso boitel aqui em Castilho. Precisando, estamos à disposição aqui também. Maravilha, então, tá dado o recado. Forte abraço, até a próxima. De São Paulo, eu sigo pro meu querido Mato Grosso do Sul, como sempre, atravessa esse Paranazão anado e já desembarco lá no Pantanal Sul, unidade Friboi de Anastácio. Quem que tá comigo? Fábio Chimenez. Bom dia, patrão. Oi, Fábio. Liga pro Fábio, por favor, aí, caiu a ligação dele, mas toca o berrante, eu quero ver o lote dele aqui, ó. Coloca na tela o lote do Fábio, toca o berrante, por favor, deixa eu ver aqui que maravilha. Olha aí, ó. Ei, Nelore Pantaneira, hein? Maravilha, hein? Novilhada top, 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 produzida no próprio município de Anastácio, segundo o pessoal da originação da unidade Friboi, ali da cidade, esse gado chegou lá da Fazenda Bauru. Fazenda Bauru. Do nosso amigo Albino Tezane Filho. Ih, rapaz, já tem mais de seis anos que a gente toca berrante, homenageia o senhor Albino e toda a equipe da Fazenda Bauru. Quase que gabaritou também o farol da qualidade, hein? 97% das 100 novilhas, 97 novilhas foram parar no farol verde da qualidade. Que espetáculo. Tá comigo, Fábio? Não conseguiu ligação com ele? Mas tá bom, já deu o recado, deu mais de 16 arrobas esse lote aqui, tá? Tô homenageando aqui o seu Albino Tezane Filho e o pessoal da equipe da Fazenda Bauru, ali de Anastácio. Obrigado pela parceria, não conseguimos o contato com o Fábio Chimenez, mas ele tá sempre à disposição, ele e toda a equipe de originação da unidade ali de Anastácio, tá? E ele pediu pra reforçar aqui, ó, o pessoal tá me avisando aqui no ponto, que nos dias 2 e 3 de novembro, dia 2, o gado chega, dia 3, acontece o abate do Circuito Nelore de Qualidade 2020, lá em Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Aproveite e faça a sua inscrição, tá bom, pessoal? Em instantes tem a resposta ao telespectador, um pecuarista do município mineiro de Liberdade, localizado lá na Serra da Mantiqueira, quer saber que raça utilizar em suas matrizes meio-sangue Nelore e Senepal. A fazenda fica a mais de mil metros de altitude e eles querem dicas do especialista sobre um tricross que aguente esse clima frio. Depois do intervalo, tem a resposta. Até já! O setor de aves e suínos é responsável por 10% das exportações do agro brasileiro. Importante, né? Tanto que merece muito mais que uma reportagem ou um comercial de TV. Por isso, o Canal Rural criou um novo programa, Diário, pra falar desse tema. Ligados e integrados, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Tudo sobre o Plano Safra você acompanha aqui no Canal Rural. Nesta quarta-feira, às quatro e meia da tarde, transmissão ao vivo direto de Brasília do anúncio do Plano Safra 2020-2021. Kellen Severo comanda a transmissão junto com um time de comentaristas no Rural Notícias e Mercado e Companhia. Análise completa e a repercussão dos impactos para o agronegócio. Fique com a gente! A maior cobertura do Plano Safra você acompanha aqui no Canal Rural. Realização Canal Rural. Patrocínio Santander. Dia 20 de junho, às 11 horas da manhã, Alimento para Todos. América Latina unida de forma inédita em uma homenagem aos produtores rurais. Grandes artistas em apresentações exclusivas vão levar muita música e uma mensagem de apoio ao produtor rural. Um movimento por uma causa nobre e urgente. Você é nosso convidado para uma transmissão histórica e simultânea em mais de 15 países pela TV e para todo mundo pela internet. Alimento para Todos, dia 20 de junho, às 11 horas da manhã, aqui no Canal Rural. Uma parceria ICA, Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, Canal Rural, Agrotendência, Canal Rural Argentina. O CR Costa Rica, com o comprometimento de Seara, Bayer, PicPay e CropLife Brasil. Só o Canal Rural traz para você diariamente todas as notícias do agronegócio de Mato Grosso. No mercado e companhia, Luiz Patrone, direto de Cuiabá, apresenta o que acontece na pecuária e na agricultura do Estado. Fique ligado! De segunda a sexta, a partir de meio-dia e 20. Oferecimento Cicredi. Coopere com o Movimento da Economia Local. Já de volta com o Giro do Boi, a hora do quadro que trata de genética das raças bovinas e os seus cruzamentos. O nosso embaixador desse conteúdo, o zootequinista Alexandre Zadra, é quem responde aqui no programa. Hoje, a pecuarista Luciane Seixas, do município mineiro de Liberdade, localizado lá no topo da Serra da Mantiqueira, quer saber que raça utilizar em suas matrizes meio-sangue Senepol e Nelore. A fazenda dela fica a mais de mil metros de altitude e quer dicas do especialista sobre um tricross que aguente esse clima frio de temperatura mais amena. Vamos lá? Responde a Zadra! Bom dia, amigos do Giro do Boi. É um prazer estar novamente com vocês para tirar as dúvidas sobre raças e seus cruzamentos. Hoje, a Luciane Mota Seixas nos pergunta, Zadra, somos fazendeiros aqui na Serra da Mantiqueira, na cidade de Liberdade, Minas Gerais, aqui em 1.150 metros de altitude, é um clima tropical de altitude e temos fêmeas novidas meio-sangue Senepol e Nelore. Qual raça você recomenda para usar sobre elas aqui na Serra da Mantiqueira? Olá, Luciane! Bem, a sua fêmea é uma fêmea tropical, essa fêmea Senepol e Nelore. Ela é 100% tropical, então ela realmente vai ser pelo zero. Ela vai sofrer um pouco no inverno, vai sofrer bem porque ela não cresce pelo no inverno. Vai crescer muito pouco pelo no inverno para se proteger. O ideal para você usar sobre essa matriz, essa novidas F1, seria ou como touro, um bimestiço, seja aí brafor, brangos, como terminal, o canxinho, o santa-gertrudes, e você usar sobre essa F1 ou você usar sobre essa F1, se você for em seminar, você tem que usar um europeu, uma raça europeia, seja um angus de grande porte, com depth de altura bem extremada, animais grandes, para poder compensar esse tamanho britânico, tipo britânico, também o sangue Senepol e Nelore. Então o ideal é você jogar um angus, inseminar com angus de grande porte, se você for em seminar. Ou mesmo um cimental, um black cimental, um cimental de grande porte, para se fazer uma fêmea novamente muito boa. Essa fêmea que vai nascer da inseminação de angus sobre o seu gado, ou cimental sobre o seu gado, ou mesmo charolê sobre o seu gado, para matar macho e fêmea, fazendo um animal muito pesado, você vai ser, esse animal será meio sangue europeu, meio sangue de raças do frio, como eu costumo dizer, e meio sangue tropical, porque a mãe dela é Senepol e Nelore, os dois são tropicais, né? Portanto, será um animal muito adaptado para o teu clima. Ele vai criar pelo no inverno e vai perder pelo no verão, essa filha, esses filhos de europeus sobre o seu gado, ok? Espero ter respondido a sua pergunta, tirado a sua dúvida, Luciano. E o interessante é sempre acompanhar esses resultados e poder passar para a gente, para a gente poder também discutir com você, conforme os objetivos vão mudando da sua propriedade, ok? Muito bem, aos amigos do Giro do Boi, façam suas perguntas, mandem suas dúvidas para o Giro do Boi, que o Zadra responderá com o maior prazer do mundo. Um abraço forte e nos cuidemos. Grande, Zadra, e só uma satisfação para o nosso telespectador, nós temos já, todo dia a gente recebe pelo menos uma dúzia de perguntas para o Zadra e também para o Wagner Pires, né? Zadra sobre raça genética, cruzamento, Wagner Pires sobre pastagens, tá bom? Tenha paciência com a gente, eles vão responder. Em breve vou trazer os dois ao vivo aqui no programa para responder pelo menos umas 50 perguntas cada um, tá bom, gente? Em breve acompanhe o nosso programa, tá? Eles vão responder sim, é só ter um pouquinho de paciência. Rápido intervalo, o comercial na volta tem a agenda da pecuária. Até já, pessoal! Seu cachorro não faz xixi no lugar certo? Seu gato está destruindo a sua casa? Então você está no lugar certo. Nós somos Manual Pet, estamos aqui para te ajudar com tudo sobre o mundo pet. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na tela do Canal Rural. E também no YouTube, Instagram, Facebook, em todas as redes sociais. Então não deixe de seguir a gente. A gente espera por você. Até! Dia 20 de junho, às 11 horas da manhã, Alimento para Todos. América Latina unida de forma inédita em uma homenagem aos produtores rurais. Grandes artistas em apresentações exclusivas vão levar muita música e uma mensagem de apoio ao produtor rural. Um movimento por uma causa nobre e urgente. Você é nosso convidado para uma transmissão histórica e simultânea em mais de 15 países pela TV e para todo mundo pela internet. Alimento para Todos. Dia 20 de junho, dia 20 de junho, dia 20 de junho, às 11 horas da manhã, aqui no Canal Rural. Uma parceria ICA, Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, Canal Rural, Agrotendência, Canal Rural Argentina, O CR Costa Rica, com o comprometimento de Seara, Bayer, PicPay e CropLife Brasil. Tudo sobre o Plano Safra você acompanha aqui no Canal Rural. Nesta quarta-feira, às 4h30 da tarde, transmissão ao vivo direto de Brasília do anúncio do Plano Safra 2020-2021. Kellen Severo comanda a transmissão junto com um time de comentaristas no Rural Notícias e Mercado e Companhia. Análise completa e a repercussão dos impactos para o agronegócio. Fique com a gente! A maior cobertura do Plano Safra você acompanha aqui no Canal Rural. Realização Canal Rural. Patrocínio Santander. A caravana Família Nação Agro desta semana chega para mais um dia de campo seguro. Desta vez em Campinas, no dia 18 de junho, às 2 da tarde, ao vivo, pelo site e Instagram da Família Nação Agro. Em parceria com o Senar São Paulo e com toda a segurança como pede a OMS, vamos tratar da MP do Agro, Crédito Rural e como escoar e produzir alimentos de forma segura. Realização FAESP, Senar São Paulo e Canal Rural. Já de volta com o Giro do Boi, é a hora da agenda da pecuária. Um abraço, Luciano Massena, de Valadares, Minas, Tarcísio Castro, de Franca, São Paulo, Terra do Calçado e Manuel de Bataiporã, no MS. Obrigado pela audiência. Zé Neto, bom dia, patrão. Bom dia, Mauro Sérgio Ortega. Para você, para todo mundo que gira o Boi com a gente também. Tem bastante lives agendada para hoje, Zé? Tem, tem bastante lives agendada para hoje. Começando daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, o YouTube da Embrapa vai transmitir uma live sobre sombra no piquete. Ajuda ou atrapalha. O Vanderlei Porfírio da Silva, da Embrapa Florestas, vai explicar os pontos positivos, negativos aí da arborização das pastagens. De dizer como que você deve formar o sombreamento no seu passo para não comprometer o desenvolvimento da forrageira. Então, daqui a pouquinho, 10 horas no YouTube da Embrapa. Aí, pulando para as 19 horas, a MSD, Saúde Animal Brasil, vai transmitir um webinar sobre bem-estar animal na visão da indústria e do consumidor final. A MSD convidou o Everton Andrade, que é coordenador da área de bem-estar animal da Fribui, para falar da visão da indústria. A Janaína Braga, consultora da BEA Consultoria e também integrante do Grupo Ético, vai fazer uma palestra. E eles vão debater esses assuntos hoje às 19. Tem uma outra reunião, Mauro, aí já pulando para amanhã, às 15 horas, uma outra reunião virtual. Dessa vez não é palestra, é inclusive uma reunião com participação importante do produtor, se ele quiser ter sua voz ouvida, sobre zoneamento agrícola de risco climático para a soja e... Para a soja não, para a produção de milho no estado do Mato Grosso, tanto a primeira quanto a segunda safra. Então, os produtores que estão interessados neste tema aí de zoneamento agrícola de risco climático para a safra do milho devem entrar lá no site da Embrapa AgroSilvo e Pastoril para poder fazer sua inscrição e participar dessa reunião importante amanhã, às 14 horas, no horário local de Cuiabá. Maravilha, Zé. Obrigado pelas informações, amigão. Forte abraço até sexta com a agenda. Agradeço o espaço, Mauro. Bom dia para você, bom dia para quem gira o boi com a gente. Até a próxima sexta. Até lá, Zé. Terminou o giro do boi, pessoal. Pelo menos por hoje. Amanhã, quinta-feira, às 7 horas da manhã, encontro marcado aqui mesmo nessa emissora, no Canal Rural. Forte abraço. Até lá. Tchau, tchau. Giro do boi, oferece...